O que está nessa casinha aqui, será? Opa! Acabou, acabou! Já era, boa, peguei! Vem cá, dá essa 12 Vou amarrar você para a HBC besta Está com uma picareta Eu achei o cara do 12, galera Dá essa picareta para mim Dá ok, picaretinha Vem cá, rapaz Ho, 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 ho! Não, 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 não! He, 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 he! I am crazy You infected I am disinfected Hello? Morreu Morreu Oh my god Morreu Achei, falei que ia achar, galera Achei o filho da mãe, velho Que estava atirando de 12 Todo mundo morto nessa merda Vamos embora Que munição que era essa 12 Vermelha, boa Falei que eu ia achar o cara, mano Falei... opa Que isso? Ei, 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 ei I am crazy Não ataque-me Como o cara está com um tiro de 12? Hello, Mr. Sir You dead, man You dead man Como é que os caras estão com um tiro de dor? Aí eu cago nas carras Bye 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 bye, bye bye, bye bye vai fora rapaz me tiramos é tomate quase que eu morro pro cara ainda tomar no banho, mano o cara tampou um tiro de 12 e quase o cara me mata com um martelinho explica pra mim como é que funciona esse desí tem hora que a gente nem entende, ó o cara tampou um tirão de 12 a queimar roupa e quase me mata de martelinho vai vendo, meu Deus provavelmente esse cara aí deve ter morrido por outro maluco que eu matei nossa, virou um rolo, vambora, vambora, vamos se rir lá o meu capacete já era olha um cara ali, ó um cara ali, hein eu vi um cara ali, galera olha lá, ó tem outra armada ali, ó, tá vendo dois caras ali, véi foi pra lá os caras olha lá, olha lá, olha lá querendo tretar, ó cacete eu tenho um tiro na 12 só, véi não sei se foi esse cara que ouviu ouviu outra armada vai vir aqui mano, olha isso vocês viram esse tiro? sorry, meu dedo escapuliu puta que lá merda, aí ferrou, véi ah, mano vocês viram esse tiro de 12? vocês viram esse tiro de 12? brena 2km, é um cara hey, 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 hey mr. sir hello hello, mr. sir hello, mr. sir friend, oh, two player friend ok e aí, português, beleza, mano brasileiro aqui, pô hello eu, 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 são, são amigos são seus amigos? ai, ai, oh são amigos do cara, vocês viram, né são amigos do cara, hein oh, eu, i si oh, eu tenho aviso ei, o ô cause i stayed ihu'o van, van 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 oh my god, don't shoot, man please você... iam tik o do 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 but O que você é? Você é de Brasília, mano? Brasileiro, Brasileiro Nós estávamos falando português Desculpa, você não gosta do alemão Desculpa, aqui Desculpa, desculpa Oh, relaxe, relaxe Vocês são todos uns otários, véi Sai fora mesmo Bando de cuzão, vai embora Vai embora seus cuzão, falou, velho Falou, falou, cuzão, vai embora Vai embora seus três cuzão Ok, vai embora aí seus cuzão Vou meter o pé aqui, senão não deixar eu viver, beleza? Ok, ok Ok, vou deixar aí português Ou português Não conto pra eles não Nós dois vai meter o pé aqui e vocês vão vazar Porque nós é mito, beleza? Falou pra vocês aí Falou Seus três cuzão, vai embora Deixa nós, nós tá sem arma, vamos embora português Sorte se nós tá sem arma, senão pode quebrar Falou, bye bye Ei, não se preocupe, vocês precisam de algo? Desculpa, vocês precisam de comida? Eu me sinto mal Sem comida, cara Vou dropar meu loot aqui, peraí Ah, ok, fude, ok Obrigado Thank you Oh Será que eles entenderam o que eu falei? Será que eles entenderam o que eu falei, galera? Ah, gringaiada do caraca, mano Atrás dele, atrás dele, atrás dele, tem dois caras Três caras, fudeu Tem muitos caras ali, ó Tá armado ou não? Tá, ó, tá vendo? Um só me fakeando Um me fakeando Pra poder o outro me atirar, ó Tá vendo? Vem cá, seu vagabundo Vem cá, seu vagabundo Tá vendo, galera? Vai com o cara aí, ó Um me fakeando, ó Ó, vai, mano mano e aí E aí E aí E aí e me feio que ano mano tá vendo ó parece que não tinha nada os cara né parecia que não tinha nada né tá vendo safado por isso que é foda você fica o peladinho ali ó de boa trocando ideia e aí o outro vem para cima olha o tanto de player vindo para cá véi Nossa senhora já tomei puta que lá merda fodeu e agora minha vida tá zoada meu amigo do céu morri e eu morri galera fodeu o que eu vou fazer aqui e não zumbi vou morrer o meu amigo sei que era full ulti véi E aí 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 Ah, acabei com tudo mano, minha arma não puxou, a mina não puxou, eu acho que eu acertei alguém mano, não é possível que eu não acertei ninguém, que sentido velho, caraca galera, tentar voltar para ver, será que a gente consegue voltar, não sei, filha da mãe dos cara velho, droga mano.